O melhor e ponto final Moça, eu tô sofrendo, tô aqui morrendo, por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Asas livres Voando até o seu coração Moça, eu tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá na cor, tá no meu olhar, no sol, na luz do currently Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá na cor, tá na cor, tá na cor, tá na cor Tá na cor, tá na cor, tá na cor, tá na cor